O meu pão tá na grande, ué! Ué, tá mais que cê, cê quer? Que foi bom, pacerola é sempre bom. Ué, tem telefone esse aí? Ué, achei que era o seu. Não? Não. Não, não é bom gravar o rosto. Não, não é bom gravar o rosto mesmo, porque eu não quero até. O rosto do meu corpo. Saiu o quê? A cama e todas as pessoas. O cabocinho é mesmo, né? Vem, tá? Quero que eu vou mais pra frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É melhor pegar alguém da região mesmo. É. Ele mora ali na França. É. Limpio, limpio. Limpio. Mãe, fica onde? Não, não, saiu. Só que ela saiu e ficou no sol. Outro dia a gente vai pra cá, com chá, com chá, com chá, com chá, com chá. É, vai cedinho. É. 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 É o final do dia que vocês veem, o Carpalhaj, o Paceiro. Tem que ficar com as meninas aqui? Tem que ficar com as meninas aqui, não tem nada. Tem que ficar com as meninas lá? Não é, é? Tem esse jeito, é, é, de jeito! Tem que ficar com as meninas. Tem que ficar com as meninas, mas a gente vai ficar com as meninas. Obrigado.